Me libera, nega, deixa eu te amar Me libera, nega, novinha, vou te sentir Me libera, nega, vem pro ouro do Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Tá legal, vem! Mais um, ô mais um Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Novinha, mais um, mais um Vou mudar meu status, vou botar namorando Falar pro mundo inteiro sem vergonha que eu te amo Vou mudar meu status, vou botar namorando Falar pro mundo inteiro sem vergonha que eu te amo Me libera, nega, deixa eu te amar Me libera, nega, novinha, vou te sentir Me libera, nega, vou vir pro ouro do Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Joga a mãozinha, mais um, novinha, mais um Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Joga a mãozinha, mais um, novinha, mais um Eu vou andando pro espaço, voando com os braços Do cheiro no cangote, vou brincando de amasso Você tá jovem, novinha, e eu tô também Quando tiver idosa, eu juro te amar também Me libera, nega, deixa eu te amar Me libera, nega, novinha, vou te sentir Me libera, nega, vou vir pro ouro do Eu vou te dar um beijo, venha, venha Mais um, mais um Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um, novinha Mais um, mais um Tá legal, levanta a mãozinha, canta, venha, venha Me libera, nega, deixa eu te amar Me libera, nega, novinha, vou te sentir Me libera, nega, ou vem pro ouro do Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Mais um, mais um Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um, novinha Mais um, mais um Eu vou te dar um beijo, vamos embora Me libera, nega, e venha, venha pro seu Juninho Samba Tá legal, galerinha, vamos embora Que trem bala, ganha, meu irmão O Arroché da Bahia R&M Gravações Sabe aquela mina novinha, danada, saber que então Pode trazer elas, mano, pra nós dar trabalho com carinho E cuida dela, então cancela As moças de família, senta que a minha meta na favela É só pegar a mina perversa que eu sou a E adestrador de novinha, as que eu sou a E adestrador de novinha, as que eu sou a E adestrador de novinha, as que eu sou a E nós pega elas no baile, depois solta na banguela Nós pega ela no baile e depois solta na banguela E nós pega elas no baile e depois solta na banguela Nós pega ela no baile e depois solta na banguela O seu adestrador chegou, filha Sabe aquela mina novinha, dana da sapeca Então pode trazer elas mano, pra nós dar trabalho com carinho e cuida dela Então cancela as moças de família, senti que a minha merda na favela É só pegar a mina perversa que eu sou a O adestrador de novinhas que eu sou a E adestrador de novinhas que eu sou a E adestrador de novinhas que eu sou a Tá legal pra cima, vem lá Nós pega elas no baile e depois solta na banguela Nós pega ela no baile e depois solta na banguela E nós pega elas no baile e solta na banguela Tá legal, vem lá, vem lá E eu sou a E adestrador de novinhas que eu sou a E adestrador de novinhas que eu sou a Vem lá, vem novinha Vai começar o vai como a novinha O trem bala vem lançando um movimento que é modo Todo mundo tá dançando Vai tomar sua gostosa O trem bala tá lançando um movimento que é modo Todo mundo tá dançando Tá legal, vem, vem Vai tomar Vai tomar sua danada Tá legal, vem, vem E as novinhas nascendo gostoso na frente do paredão Vai, vai, vai Mexeu com o bonde e toma A noite toda A noite toda Mexeu com o bonde e toma Tá legal, vem, vem Vai toma Vai toma a sua danada Vai toma Vai toma a sua gostosa Vai toma Vai toma a sua danada Vai toma Todo mundo gera alguém, vem Vai toma Vai e toma sua danada, vai e toma Vai e toma, vai e toma sua danada Vai e toma, vai e toma sua gostosa Toma, toma, delícia Que venha ver que o trem dela tá na área, meu irmão Em nome de Mano Bala Trem Bala Essa é pra medir a safadeza da galera Vamos embora que o trem bala tá na área, meu irmão Eu vou comprar um medidor, medidor de safadeza Vou levar para a balada e coloca na minha mesa Tá legal, venha, venha Safadeza, leve um balanço bumbum, balanço bumbum Safadeza, leve um dois, balança depois, balança depois Safadeza, leve um três, faz um um e o dois, tudo de uma só vez Safadeza, leve um quatro Vou botar a mão na cabeça e desce embaixo Embaixo, embaixo, embaixo Vou botar a mão nessa cabeça e vai até embaixo Embaixo, embaixo, embaixo Vou botar a mão na cabeça e desce embaixo Embaixo, embaixo, embaixo Vou botar a mão na cabeça, no balanço, venha, venha Olha a safadeza da galera aí, negona Tá gostoso, filha Eu vou comprar um medidor, medidor de safadeza Vou levar para a balada e coloca na minha mesa Safadeza, leve um balanço bumbum, balanço bumbum Safadeza, leve um dois, balança depois, balança depois Safadeza, leve um três, um e o dois, tudo de uma só vez Safadeza, leve um quatro Tem Benefit эта As Shark Tank Coloca a mão na cabeça e desce embaixo Vai no chão, embaixo Bota a mão na cabeça vai descendo até o chão, novinha Vai, vai, vai Embaixo, embaixo Embaixo Vou botar a mão na cabeça e desce embaixo Embaixo, embaixo Embaixo Vou botar a mão na cabeça e desce embaixo Embaixo, em baixo Embaixo Embaixo Coloca a mão no paredão e vai descendo Em nome de Mano Bala, meu irmão Venha, venha que o Trem Bala tá na área Trem Bala, ou Arroché da Bahia Vamos embora falando de amor Venha, venha que o Trem Bala tá na área, meu irmão Pega meu violão Um copo, uma cerveja, um whisky, um cigarro Eu não tô nada bem Vi minha ex beijando outro dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade Chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando Confiei demais, me enganei de novo, quebrei a cara Mais uma vez eu tomei corre por você Mais uma vez o meu coração, meu bebê A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor é esse que sentia Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Vamos embora Pega meu violão Um copo, uma cerveja, um whisky, um cigarro Eu não tô nada bem Vi minha ex beijando outro dentro do carro Vem, 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 vem Não sei por que me ligou com saudade Chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando Confia demais, me enganei de novo, quebrei a cara Mais uma vez eu tomei corre por você Tá legal, galeria? Levanta a mãozinha, canta, vem A culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor é esse que sentia E agora fala Que droga de amor é esse que sentia E hoje eu sou o quê? Tá legal, galeria? E a culpa é sua Só tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor é esse que sentia O teu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou passado pra você Hoje eu sou só passado pra você Vai começar a farra louca do trem mamãe Que parra louca, tá tudo no grau Hoje é sexta-feira e o clima tá legal De salto alto, de short e de sainha Ela tá que tá doidinha pra perder a linha Que a som desce pra mim, cerveja, vodka e vinho Que a mulherada gosta pra descer devagarinho Desce um pouquinho Desce um pouquinho No corinho do seu Juninho São, venha, venha Essa aqui é pro meu amigo Júnior Kikiki, estúdio rec gravando ao vivo Alô Juninho Broca Preta Que parra louca, tá tudo no grau Hoje é sexta-feira e o clima tá legal De salto alto, de short ou de sainha Ela tá doidinha pra perder a linha, então venha maravilhosa Que a som desce pra mim, cerveja, vodka e vinho Que a mulherada gosta, vai descendo, vai Desce um pouquinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho, vai mãe, vai Cerveja, vodka e vinho Desce um pouquinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho No colinho do pai Desce um pouquinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho Vai, vai, vai descendo, vai Sem ver já pode cair vinho Desce um pouquinho, desce um pouquinho Desce um pouquinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho Vai no colinho do parinho Alô, garçom, tá tudo liberado Desce tudo que elas hoje vão beber geral Venha ver que o trem bala tá na área, meu irmão A Santinha perdeu o juízo Tomou um aí já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca A Santinha perdeu o juízo Tomou um aí já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Tá legal, vambora, venha, venha Com a garrafa de uísque a Santinha Com a garrafa de tequila a Santinha Se acabou a bebida a Santinha Para Com a garrafa de uísque a Santinha Com a garrafa de tequila a Santinha Se acabou a bebida a Santinha Ou abastece que ela desce Desce, 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 desce Desce, desce, desce Vai no chão novinha Abastece o combo que ela desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Ou abastece que ela desce, 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 desce Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai, vai Ou abastece que ela desce Desce, 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 desce Tá legal? Vamos embora, meu bem A Santinha perdeu o juízo, tomou um ai e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo, sai beijando de boca em boca A Santinha perdeu o juízo, tomou um ai e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo, vamos embora, venha, venha Com a garrafa de uísque a Santinha, com a garrafa de tequila a Santinha Se acabou a bebida a Santinha, bora, rebola, vai Com a garrafa de uísque a Santinha, com a garrafa de tequila a Santinha Se acabou a bebida a Santinha, ou abastece que ela desce, 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 desce Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai Ou abastece que ela desce Abastece o combo que ela desce Vai no chão, vai no chão, vai Abastece que ela desce Abastece o combo que ela vai até o chão Venha ver que o Trimbala tá na área, meu irmão Trimbala, o Arroché da Bahia Essa é pra galera apaixonada aí, vamos simbora Chora não, coração Trimbala, o Arroché da Bahia É, já tá ficando chato, né? A encheção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer esse é em você Tá legal, vem lá, vem! Deixa, 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 deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Vamos simbora que a Trimbala falando de amor, meu irmão Chora não, coração E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer esse é em você Tá legal, galerinha? Joga a mão e canta, vem, vem! Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar tá legal, vem, 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 vem! Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando pra outra hora, vai! Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás aí papai já foi Coração apaixonado Vamos embora que eu tenho balada na área Se passar de um minuto Se passar de um minuto pode desligar Na minha cara Vem, 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 vem! Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Sem querer querendo eu te liguei Disco sozinho Meu celular tá com problema no display Ou a hora dessa por sinal Desculpa Mas já que me atendeu Me escuta Se passar de um minuto pode desligar Na minha Joga a mãozinha, canta, vai, vai, vai! Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Minha, vem, vem, vem! É o Trimbala falando de amor Vamos embora, galerinha! Beba mais novinha Mas beba devagar, viu? Venha ver que o Trimbala tá na área E ela só quer Só pensa em beijar Ela só quer Só pensa em beijar Ela quer varrear É independente Vive a vida livremente Ela só quer Só pensa em beijar Ela só quer Só pensa em beijar E ela quer varrear É independente Vive a vida livremente Ela não resistia Só um grave de um paredão Tá louquinha Mas domina a situação Desce até o chão Ela perde o juízo Mas o copo tá na mão Então venha, venha Viva mais Viva devagar, menina Viva mais Viva devagar, menina Viva mais Viva mais Viva mais Viva mais Vamos embora, venha Viva mais Viva devagar, menina Viva mais Viva mais Viva mais Viva mais Vamos embora Que o Trimbala tá na área Venha, venha Cuidado pra não perder o juízo E ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer barriar, é independente Viver a vida livremente Ela só quer, só pensa em beijar Olha o balanço! E ela quer barriar, é independente Viver a vida livremente Ela não resiste, ação grave de um paredão A louquinha domina a situação Desce até o chão, ela perde o juízo Joga a mãozinha pra cima, vambora, venha, venha Beba mais, beba devagar, menina, beba Beba mais, beba devagar, menina, beba Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Vem, vem Eu disse beba mais, beba devagar, menina, beba Beba mais, beba devagar, menina, beba Beba mais, beba mais, beba mais Vem, vem, vem Beba mais, beba devagar, menina, beba Beba mais, beba devagar, menina, beba Vai bebendo novinha Beba mais, beba devagar, menina, beba Beba mais, beba devagar, menina, beba Beba mais, beba mais Beba mais, beba mais Vem, vem É de tudo, novinha, que hoje é por minha conta Vamos embora, que o trem bora tá na hora E as novinha não se dão Não se dão Não se dão Quando escuta o paredão Tá legal, galeria, vamos embora no balanço Hoje tem reggae no sítio Tem paredão e cachaça Vai ser tudo liberado E a mulherada na faixa E as novinhas não se dão Não se dão Não se dão Quando escuta o paredão Não se dão Todo mundo descendo vai Dão, 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 dão Vai no chão, vai Uma descidinha Dão, 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 dão Uma reboladinha Dão, 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 dão Uma descidinha Dão, dão, dão Vai rebolando, vai mexendo Vem, vem Trembala O Arroché da Bahia Maravilhosa Vem, 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 que o trem bala tá na hora, meu irmão Hoje tem reggae no sítio Tem paredão e cachaça Vai ser tudo liberado E todo mundo comendo água Vambora, joga a mãozinha Se as novinha não se dão Não se dão Não se dão Quando escuta o paredão Não se dão Agora vai descendo, maravilhosa Dão, 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 dão Uma descidinha Dão, 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 dão Dá uma reboladinha Dão, 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 dão Dá uma descidinha Dão, 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 dão Vai no chão, vai no chão, vai, vai Dão, 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 dão Uma descidinha Dão, 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 dão Uma reboladinha Dão, 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 dão Uma tecidinha, dão, 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 dá uma reboladinha, vambora, meu irmão Em nome de Mano Bala, meu irmão Várias danadinhas no contatinho do pai Vem a ver que o Trembala tá na hora, meu irmão Trembala, o arroché da Bahia Vidro fute, rolando vários raps, sou no último volume Escutando o Trembala, mãe, do jeito que elas querem Eu tô marrino demais, e os menores sacais, tá legal, vem a ver Eu disse várias danadinhas no contatinho do pai Várias danadinhas no contatinho do pai Joga a mãozinha, vambora, vem Várias danadinhas no contatinho do pai Várias danadinhas no contatinho do pai Várias danadinhas, vambora Vidro fumei, rolando vários raps, somo o último volume Escutando o trem bala, mãe, do jeito que elas querem Eu tô marrento demais, os menores sagais E aqui de satisais, venha, venha Eu disse para as danadinhas no contatinho do pai Vou para as danadinhas no contatinho, vai Várias danadinhas no contatinho do pai Várias danadinhas no contatinho do seu juninho são, vem a ver Várias danadinhas no contatinho do pai Várias danadinhas no contatinho do pai Várias danadinhas no contatinho do pai Várias danadinhas, embora vem Várias danadinhas no contatinho do seu juninho são, maravilhosa Chefe é chefe né pai Vem a ver que o Trimbala tá na hora meu irmão Trimbala, o Arroché da Bahia Comentou com as amigas que o Juninho é bom demais É bom demais, é bom demais Depois que pegar uma vez, a novinha pede mais Chefe é chefe né pai Comentou com as amigas que o Juninho é bom demais Depois que pegar uma vez, a novinha pede mais E elas gritam, e elas gritam Quando ela me vê na rua ligeirinho já vem atrás E elas gritam, e elas gritam Quando ela me vê na rua tá legal, vem a ver Comentou com as amigas que o Juninho é bom demais Chefe é chefe né pai Depois que pegar uma vez, a novinha pede mais Chefe é chefe né pai Comentou com as amigas que o Juninho é bom demais Chefe é chefe né pai Depois que pegar uma vez, a novinha pede mais Chefe é chefe né pai Chefe é chefe né pai Comentou com as amigas que o Juninho é bom demais Chefe é chefe né pai Chefe é chefe né pai Depois que pegar uma vez, a novinha pede mais Chefe é chefe né pai Joga a mãozinha pra cima, vai 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 E elas gritam, e elas gritam Quando me vê na rua ligeirinho já vem atrás E elas gritam, e elas gritam Quando ela me vê na rua ligeirinho já vem atrás Comentou com as amigas que o Juninho é bom demais Chefe é chefe né pai Depois que pegar uma vez, as novinhas pede mais Chefe é chefe né pai Comentou com as amigas que o Juninho é bom demais Chefe é chefe né pai E depois que pegar uma vez, as novinhas pede mais Chefe é chefe né pai Vista cobra nas teclas e toma tiu de dar viola Vamos simbora com o trem bala da na área meu irmão Solteiro sim, sozinho nunca Solteiro sim, sozinho nunca Vamos beber cachaça e o amor machuca Vamos beber cachaça com o trem bala da na área meu irmão Hoje é dia de deixar o juízo em casa E só pega segunda-feira Sexta, sábado e domingo É só bebedeira Joga a mãozinha pra cima, vamos na bagaceira Eira, 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 eira Vamos beber cachaça, que o amor machuca Vamos beber cachaça, que o amor machuca Sou desse, sozinho, sou desse, sozinho Olha, vamos beber cachaça, que o amor machuca Vamos beber cachaça, que o trem bala tá na área, vem, vem Isso é trem bala, meu irmão, o melhor repertório do Brasil Vamos embora, vem, vem E hoje é dia de fechar o juízo em casa E só pega segunda-feira, sexta, sábado e domingo Essa bebedeira, joga a mãozinha, vambora, vem, vem E era, 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 eu vou cair na bagaceira Era, 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 eu vou cair na bagaceira Era, 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 eu vou cair na bagaceira Já tô liberado e pronto pra fazer besteira Era, 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 eu vou cair na bagaceira Era, 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 eu vou cair na bagaceira Era, 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 eu vou cair na bagaceira Quem tá liberado, levanta a mãozinha, vambora, vem, vem Solteiro sim, sozinho nunca Solteiro sim, sozinho nunca Vamos beber cachaça, que o amor machuca Vamos beber cachaça, que o amor machuca Solteiro sim, sozinho nunca Solteiro sim, sozinho nunca Vamos beber cachaça, que o amor machuca Vamos beber cachaça, vambora, vem Solteiro sim, sozinho nunca, mamãe Vem, vem, vem que o trem bala tá na área Trem bala, o arroché da Bahia Vamos falar de amor Vem, vem que o trem bala tá na área Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos, te imagino nua Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude E eu só quero uma noite de amor Com mais outra, solta, legal, levanta a mãozinha, vambora Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro pedidos de amor Eu, você, o Mariela Eu, você, o Mariela Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos, te imagino nua Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Com mais outras, só mais uma Levanta a mãozinha, vambora, vambora, vambora Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro pedidos de amor Eu, você, o Mariela Eu, você, o Mariela Eu, você, o Mariela Venha, venha, venha E o telefone para shows É o 073-9931-6983 Alô, Mano Bala Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Bota a mãozinha na frente, gira, vai, vai, vai Eu tô limpando você da minha vida Tá legal, venha, venha Que o Trimbala tá na área Aê Bate na palminha da mão Eu já falei pra geral que a gente separou Nosso sentimento era limpo Você veio e sujou Uou Mas você ainda sobrevive em minha mente Por isso comprei um pano de chão E o deve ter gente Tá legal? Joga a mãozinha, vou embora Vem, vem Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Tá vendo aí, cansei de te avisar O mundo gira, opa, mas pra volta que o mundo tá Bate na palminha da mão, vamos embora, venha, venha Eu já falei pra geral que a gente separou Nosso sentimento era limpo, cê veio e sujou Mas você ainda sobrevive minha mente Por isso comprei um pano de chão e o detergente Pra detetizar, joga a mãozinha, vamos embora Quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida, eu tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida, vamos fazer a dancinha Todo mundo juntinho, venha, 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 venha Quem me vê dançando assim, mãozinha pra frente, girou, girou, girou Eu tô limpando você da minha vida, eu tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim, quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida, limpa, limpa, venha, venha É o swing mais gostoso do Brasil, meu irmão Venha, venha que o Trembala tá na área Música Música Música